É a segunda vez que eu estou estreando o filme do Festival do Rio. O primeiro foi o Depois de Tudo, que foi um filme baseado na história de uma festa do Marcelo Jovem Spive, no retrovisor, o Otávio Miller do Côrcerrado. E eu vou ser muito sincero com você, assim, que não existia outro lugar, outro lugar que não fosse o Festival do Rio. Esse filme é um filme carioca. O Marcelo, um ícone do Rio de Janeiro, ele é um filme que tem tudo a ver, tem tudo a ver com esse festival. Eu acho que, eu juro, eu nunca imaginei não estrear em outro lugar, podia ter acontecido. E a gente, pô, teve essa honra de ter sido convidado. A participação do Marcelo, ela vem de antes do roteiro e eu posso falar mais dela depois que a gente foi criando e concebendo pelo filme, que está lá, muito na parte estética e muito na parte de quem são esses meninos. Toda vez que a gente precisava saber isso, a gente recorria a eles, sabe? Eram vocês? Isso que eles fariam? Vocês viviam assim? Você ter a pessoa que viu a história ali do lado para te aconselhar nesse lugar é incrível, porque você acha um caminho da verdade, vamos dizer. Então o Legalize já veio primeiro porque é um nome. É um nome que o Marcelo, é uma coisa que o Marcelo carrega por toda a propriedade há 20 anos e não está, isso não se refere ao uso da maconha. Claro que Legalize já, você pensa na mesma hora legalizar maconha. E não é isso. Não é isso. É exatamente o que você falou, é legalize o seu direito de cidadão, do seu direito de se expressar, da sua sexualidade, do que você acredita. Então, assim, juntando no atual momento que a gente está vivendo e há um nome que é tão forte para o Marcelo, para o Planet Reign, que a gente acha e acredita que esse é o nome do filme. Esse filme é sobre amor, esse filme é sobre amizade, esse filme é sobre dizer que o mundo é meu, é seu, é de todo mundo, e do jeito que você puder ser, esse que o filme está querendo dizer. Qualquer forma de vida vale a pena e se você tiver um coração bom e uma intenção legal, as coisas vão florescer para você.